Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que utiliza o que trabalha na Binance. Bom, meus amigos, eu havia falado para vocês que, na verdade, eu passei 2021 inteiro falando para vocês que eu esperava que viesse uma correção no fim de 2020 para 2021 e uma outra correção no começo de janeiro de 2020. Só que a grande questão é, a gente observou que diversos fatores influenciaram muito o mercado e no fim de 2021, no fim de 2020, tudo estava indicando que o mercado ia cair, o mercado ia despencar. Tanto é que eu vendi cerca de 80% do patrimônio que eu tinha em criptomoedas na época. Eu tenho uma regra aí, que eu só vendo no máximo 80% de tudo, eu nunca vendo 100%, a não ser que realmente eu identifique que algo seja um golpe, alguma coisa assim nesse sentido. Mas é muito raro eu vender 100% de um ativo. Então eu percebi que estava tudo indicando que ia cair. E eu deixei minha margem de segurança lá, que são 20%, e a gente viu a entrada do PayPal nas criptomoedas. Logo em seguida a gente viu a entrada do Elon Musk. E você fala assim, ah, o Elon Musk não é mais uma referência para o mercado das criptomoedas porque as pessoas já entenderam que ele está lá só de palhaçada. O intuito dele é de fato manipular, inflar e tudo mais. Tanto é que a Tesla, por exemplo, que é uma das empresas dele, só conseguiu ganhar dinheiro e fechar positivo efetivamente com lucro expressivo depois que entrou no Bitcoin. Alguns estudos apontam que o lucro dele, médio, toda vez que ele fala a respeito de uma moeda, principalmente uma moeda desconhecida, é de 25%. Então ele quer fazer 25% e ele vai lá e faz um tweet. Se ainda ele, quanto mais desconhecida a moeda é, mais ele consegue movimentar o preço dessa moeda. Então imagina só ele entrando em uma moeda, e ainda mais ele entrando de maneira alavancada, o quanto lucro ele não conseguiria fazer. Então assim, ele não tem mais credibilidade dentro do mercado cripto, embora ele tenha influência no sentido de, olha, falou alguma coisa, vamos esperar aí que o preço vai movimentar de alguma maneira. Mas não que a gente o considere como, ah, vamos ver o que o Elon Musk está fazendo porque a gente tem que seguir as orientações dele. É no sentido, vamos ver o que ele está fazendo para ver qual estrago ele vai causar. Mas quando a gente fala do ramo de tecnologia e muitas áreas correlatas, o Elon Musk ainda tem bastante influência, né? Então quem não entende de Bitcoin, não entende de criptomoedas, viu o Elon Musk falando, o Elon Musk é uma referência. Então o Elon Musk, infelizmente, ele é quase como se fosse o embaixador das criptomoedas para quem não entende porcaria nenhuma. Então assim, ah, deixa eu entender esse negócio de criptomoedas, deixa eu ver o que o Elon Musk fala a respeito. Mas vamos ver isso que acontece. Mas, né, até então, o Elon Musk deu a entrada dele, né, Tesla, SpaceX, tudo mais, começaram a trabalhar com cripto e movimentaram para caramba no mercado. Daí a gente viu a entrada da Visa, a entrada da Mastercard e o que aconteceu? O preço era para ter uma variação e começou a ter uma movimentação muito maior. Deu até tempo de eu recomprar e eu poderia ter lucrado mais, mas ainda assim, beleza, eu não perdi todo o movimento por conta da minha regra dos 20%. E agora vamos ver um pouco da análise publicada pelo William Subber com base em dados da Coin Glass, que foi publicado, na verdade, lá no Cointelegraph da gringa, né, deles traduziram aqui. Vamos comentar um pouco a respeito, vamos ver o que foi dito e vocês vão ver, né, era algo já meio que esperado. Os números históricos mostram que janeiro é inversamente mês azul para o Bitcoin. 2021, em comparação, apresentou ganhos de mais de 21%. O mesmo pode ser dito para novembro e dezembro, no entanto, tornando esse ano especialmente doloroso para os touros. Esses dois meses de 2020 registraram ao menos de preço de 43% e 47%, respectivamente. O último janeiro vermelho para o Bitcoin, enquanto isso, foi em 2018, quando o fervor em torno da viagem para os máximos históricos de 20 mil dólares esfriou rapidamente. Esse pico de ciclo de halving, que ocorre cerca de 18 meses após o halving anterior, deveria ter ocorrido novamente no final de 2021. A realidade era bem diferente e o baixo desempenho do Bitcoin viu o aparato de preços testado pelo tempo ser criticado, enquanto o Coitelegraph está considerando o que pode quebrar a tendência de baixo no próximo mês. Fevereiro ainda tem um histórico do seu lado quanto se trata de força do preço do Bitcoin. No ano passado, o BTC, o SD, ganhou quase 37% em quatro semanas, enquanto uma série de desvantagens ocorreu em fevereiro de 2014. Em 2018, por outro lado, o Bitcoin quase não se moveu. Então, o que eles estão falando aqui é que a ideia é que já era esperada essa movimentação. Vou colocar o gráfico aqui na Binance para a gente dar uma olhada. Então, a gente observa aqui. A gente, então, em janeiro, teve uma movimentação total de queda de mais de 30%, e isso seguiu uma queda do topo histórico de um total de 52%. E, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, esse número pode mudar, a gente viu uma queda total, no sentido de fechamento, de praticamente 20%, algo em torno de 20%. Então, pessoal, o que eu digo é o seguinte. O que me mais fez lucrar a longo prazo, aliás, o que me mais fez lucrar é o trabalho a longo prazo. Então, eu tenho um método aí que eu citei já em vários vídeos, que é realizar um hold cujas compras, elas não têm data para venda e cujas compras acontecem não baseadas em preço, mas baseadas num período específico. Então, eu, particularmente, toda segunda-feira de manhã, vou lá e pego uma merrequinha em Bitcoin, compro uma merrequinha em Bitcoin. Ah, preço subiu. Eu compro. Vamos pegar um exemplo aqui. 50 reais. Você vai comprar 50 reais em Bitcoin. Toda segunda-feira ou todo mês, enfim, depende das suas condições. Então, ah, o preço subiu. É 50 reais. Preço caiu. 50 reais. Então, você começa, sim, a diversificar o seu portfólio. Você pode fazer o seguinte. Uma das carteiras, você deixa uma carteira especificamente só para esse hold sem data de venda. Você pode fazer uma segunda carteira baseada em compra no preço. Então, você acha que o Bitcoin vai cair mais? Então, quando ele chegar num determinado nível, você vai e compra. Só que aquela sua compra baseada em período, você continua. Por quê? Essa é a que vai te trazer maior segurança. E algo que eu já vi vários índices afirmando, e eu senti isso na prática, é que os holders que mais têm sucesso são os que estão há mais tempo. Então, enquanto trade, você vê muitas pessoas extremamente experientes, às vezes quebrando, porque deixa o fator psicológico interferir demais. Mas quem é holder, o cara vê o mercado despencar, ele vê o mercado subir, mas ele não está pensando a curto e médio prazo. Por isso, o hold é sempre a melhor opção para a gente trabalhar, é a que mais trouxe lucro. E o melhor de tudo, você não precisa ser só holder. Você quer fazer trade? Divide seu capital. Faz trade, faz hold. Você quer investir em blockchain games? Você pode fazer hold e fazer blockchain games. Daqui não é jogo de futebol que você tem que torcer para um time, e é feio quando você torce para mais de um. Dane-se, tá ligado? Você escolhe as moedas, né? E ainda muita gente me critica, porque eu faço hold hoje de 17 moedas. A maior parte está em Bitcoin e está em Avax, mas ainda assim, meu portfólio está bem distribuído, está bem dividido, tá? E, de vez em quando, uma ou outra tem uma queda, mas é muito raro eu me quebrar em tudo, né? E é aquela coisa, eu estou pensando a médio e longo prazo, não penso em vender nada agora, a não ser que eu tenha uma necessidade na minha vida que me leve, ah, preciso de uma grana aqui e tudo mais, mas fora isso, cara, estou segurando lá no hold e essa queda simplesmente não me abalou. Não abalou o meu hold, tá? Em relação ao trade, a gente vê as oportunidades decaírem um pouco, em relação a outras coisas, a gente pode até sofrer um abalo, mas, cara, o hold é sempre a nossa melhor opção. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.